Esse é o Gore, estamos aí mostrando que tá tudo bem, não tá tudo bem? Tá. Opa, o que que é isso? Não, corta, 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 volta pra nós, volta pra nós, volta pra nós. Isso, corta pra mim. Vocês já me conhecem, eu sou o Babalu, e nós tomamos o canal do Dr. Gore. Vocês viram aí que tá tudo bem com ele? É, não, tá tudo tranquilo. Estamos só esperando o resgate, que é o e-mail e a senha desse canal, pra que nós possamos dominar por completo. No vídeo de hoje, nós vamos passar pra você três dicas, não é gosto do número três. Três dicas, que se você... Três dicas não. Vamos falar três coisas que se você faz, você não é um bom piloto. Nem aqui, nem na China, nem... Não, na China principalmente, tempo de pandemia, em lugar nenhum. Então, depois da vinheta, vou te falar três coisas que se você faz, você não é um bom motorista. Como sempre, eu estou de volta. Cadê? Eu não me apresentei. Não posso colocar meu nome aqui, posso falar, não posso escrever, senão fica coisado. Eu sou o hackeador, o responsável por ter dominado o canal do Gore, tá certo? Então, vamos lá com três coisas que se você faz, você não é um bom motorista. E essas três coisas acontecem muito na cidade de onde nós estamos. Não podemos falar o nome dessa cidade, porque é muito perigoso. Baru é uma cidade que se você fala as coisas, depois fica tudo complicado. Sem falar que... Tudo bem. Sem falar que as ruas estão tudo cheias de buracos, estão tudo coisados, mas a gente sobrevive. Então, vamos para a primeira coisa. Que se você faz, você não é um bom motorista. Buzinar para as pessoas que estão passando na faixa do pedestre. Você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso. Deus tinha que desligar a sua buzina se você fizesse isso. Porque a pessoa que está passando na faixa de pedestre, ela tem o direito de passar na faixa de pedestre. Às vezes é uma velhinha que sem querer, porque a mente deu coisa, deu um mini Alzheimer nela, ela não viu que a faixa estava coisada e passou. Diminua a velocidade e não atropela os velhinhos. Não atropela ninguém. Nem cachorro, nem gato, nem passarinho. Outro dia eu quase atropelei uma pomba de moto, mas a pomba também. Eu estou indo, a pomba veio de ir para lá, ela veio para o meu lado, quase bateu na minha cara. E ela ia me derrubar. E ela ia sair ilesa. Como que eu ia pedir para a polícia ir atrás dela e multar ela? Mas essa é a primeira coisa. Se você buzina para quem passa na faixa de pedestre, você não é um bom motorista. Esses livros estão aí. Todos eles eu li para chegar a essas três dicas. O negócio é do número três. Agora vamos para a segunda dica. Segunda dica não, a segunda coisa que se você faz, você não é um bom motorista. Tá certo? Eu vou até trocar uma imagem aqui e vou pôr uma imagem. Não é bauru. Opa, eu falei o nome da cidade? Diretor, falei? Eita caramba. Então vamos lá para a segunda coisa que se você faz, você não é um bom motorista. A segunda coisa... O Gore, nós estamos conversando com o Gore, estamos tratando ele muito bem. Estamos alimentando ele, estamos... Você já trocou a bacinha de água dele? Já. Tá bom, depois você põe... Arroz não, hein? Corta o arroz da refeição que o arroz está muito caro. É. Dá outras coisas para ele aí. Arroz não. Banana, sei lá, o que você quiser. Alpiste. É. Mais coisa não. Então vamos lá para a segunda coisa. Ele falou para mim não colocar essa camisa que não ia dar certo, mas quem manda aqui agora sou eu. Babalu. Eu sou o Babalu. Eu escolhi esse nome que eu falei para vocês, que muita gente gosta. E é um nome que dá, assim, é uma maldade. Que deixa a pessoa atemorizada. Então vamos para a segunda coisa que se você faz, você não é um bom motorista. Não é um bom motorista. Se você estaciona na guia rebaixada, eu canso de chegar em casa à noite e tem um carro estacionado na frente do meu portão. E o meu portão tem a guia rebaixada. Se você estaciona na guia rebaixada, você não é um bom motorista. E se você estaciona na guia rebaixada, deixe seu comentário. Você tem que parar com isso. Porque alguma hora pode acontecer alguma coisa. É, vão chamar a polícia para você e vão guichar o seu carro. E você vai levar uma multa. E você vai perder. Quando é um carro bonitão, uma Ferrari, uma Lamborghini, tudo bem. Mas na maioria das vezes, são fuscas, brasílias, variantes, DKVs, rurais. São todos esses tipos. Ford's, D, F, F, alguma coisa. Tem um F, tem D, tem um monte de coisa. Não estaciona na guia rebaixada. Principalmente na frente da minha casa. Já falei para você que nós não podemos falar o nome da nossa cidade. Porque Bauru é complicado. É complicado. E agora, nós vamos para a terceira coisa que se você faz, você não é um bom motorista. E isso acontece muito aqui na minha cidade. Se a segunda coisa acontece na sua cidade, deixe nos comentários. Se a pessoa estaciona na guia rebaixada. E detalhe, tem um bônus. Muitos ainda estacionam na faixa amarela. Não estacionam na guia amarela. Senão, você vai ser punido. Vamos hackear o seu canal. Vamos coisar você também. E a terceira coisa que se você faz, você não é um bom motorista. Olha o negócio do número 3. Nós vamos fazer sempre top 3. Se você não dá seta para virar para a direita, para a esquerda, para sair, para entrar numa vaga, em onde quer que seja. Para entrar na cozinha, para entrar no quarto, para entrar no guarda-roupa. Dê seta. Tá bom? Dê seta. Se você não dá seta, você não é um bom motorista. E nós estamos aqui para falar a verdade. Eu não vou me calar. Inclusive, eu estou aqui de coração aberto. E eu sou sincero. Não preciso me esconder atrás de máscaras. Não preciso me esconder atrás de um canal que não é meu. Mas eu estou aqui para falar para você. Se você não dá seta, você não é um bom motorista. Você não é um bom motorista. Eu olhei lá para ver se estava focado a câmera. Só que aqui acontece uma coisa. Eu não posso falar o nome da cidade. Vocês nunca saberão de que cidade estamos falando. E onde mantemos o Gore em cárcere na privada. Porque ele está no banheiro. Ele está amarrado, sentado em cima do vaso. Então ele está em cárcere na privada. Aqui em Bauru é o seguinte. As montadoras escolhem os carros que vão colocar seta. Aí eles vão. Escolhem os carros que não vão colocar seta. Então estão fazendo lá 10 milhões de gols. Aí ele fala assim. Não, desde que não, ele não coloca seta. Aí passa mais alguns carros. Desde que não, desde que não. E eu acho que por incrível que pareça. Todos os carros escolhidos de todas as montadoras que não tem seta. Estão aqui na nossa cidade. Que eu não posso falar o nome. Não posso falar o nome. É. Essa cidade é muito coisada. Bauru é muito coisada. Eu não falei não. Então tá beleza. Então essas são as três coisas que se você faz, você não é um bom motorista. Não buzine para quem passa na faixa de pedestre. Não estacione na guia rebaixada ou na faixa amarela. Não é uma coisa amarela. E dê seta. Pelo amor de Deus. Se não tem seta nessa bexiga do seu carro e estica a mão para fora. Compra uma mãozinha de plástico e põe do lado de lá se você for virar para o outro lado. Ou faz assim por cima do carro. Tá certo? E olha. Tem mais um top 3 aqui no nosso canal que eu vou deixar aqui no card. Eu vou deixar aqui. Estamos chegando no fim do vídeo. Então eu vou deixar aqui. Três dicas de como se livrar do mau hálito. Tá certo? E vou deixar também um vídeo aqui. Porque nós dominamos esse canal e vamos judiar de você. Muita gente falou que não gosta de gameplay. Vou deixar uma gameplay aqui para você. Tá bom? Até o próximo vídeo. Galinhas negras de Alá. É três porque dois é do Wakanda.